Música 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 Mchaza maji wa Mwangaza TV karibu sana kwenye kipindi cha upishi bora ambapo tunasema si bora upishi ni upishi bora in East Africa ni upishi bora tu hapa Mwangaza TV ambapo tunasema ni tumaini lako. Majina langu ni Morin Wanjiro na leo hii tuko na competition ya the single ladies watakuwa na jitabua kwa majina yao kamili. Tunaza na upande wangu wa the left. Magi, tuambia majina yako. Majina yangu ni Magi Kamau or you can also call me MD the Chef. Yeah and a lot more. Oh so MD the Chef. MD the Chef. So what do you love about when nini unapenda and upanya? I love cooking. I also love music. What else do I love? I also love the cameras. And you also love TikTok I guess. Yeah I'm a fan. I love TikTok. Yeah I love TikTok. Okay. Yeah. And so satunenda upande wangu on my left side. Nyambu. Oh yes. Uhum. Tuwami yu menzina yako. Mina itua Yiv Mburu. Ata nyambu bila meni ita. You can also call me nyambu and especially nikiwa jikoni you say nyambu. And I love cooking. It is my passion. I feel happy when I'm cooking. Actually when I'm stressed I go to the kitchen. And I love cooking and eat. Okay. Now I love cooking. Oh yes. And today I am the A and M team. Okay. Yes. So we have the MD and the A and M. Hey. Now I'm going to be my husband. My husband always will be my husband. I'm going to be my husband. Bazu. Bazu. Oh yes. Where are you? You may be my husband. Hey. How are you? I'm fine. Hi mekua je. Hi mekua to. Powa. Himkua salama. Hey. Ana kuona. How do you want? I'm going to be my husband already. I'm going to be my husband. The single ladies. Why not find you 2 of me. I'm the MD. Her. Yeah. Yes. I know ata makucha na nyajikoni. I know ata makucha na nyajikoni. Otherwise. I'm gonna be my husband. Why? I'm very fine, thank you. Okay. What I say no? I'm fine, thank you. Yeah, i'm fine, thank you. Why? I'm fine, thank you. It's very fine, thank you. Sosa, leo uliamua tukue na single ladies Capisa And sosa utatuambia kenya, watakuwa na anda? Actually, watazamaji, wachatuzungumze na watazamaji kwanza, simbio? True, true Awa, anajua kile watafanya Tulikama hapu, tukafikiria, unajua jikoni, watu anapenda pika wali, wali, wali Na kuatuni wali kila wakati Chefu, wangu wa meiva, ok Kiswa hili lazuma tukizungumze Tunajivunia, lakini kingereza pio kitaka Tutai uangea lakini hile Juju tu? Sika mawarembo banyaya, unasuke hile kizungunya, wanakilua kipaya So, leo tunawanda pilau 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 ni nini? Pilau? Hame sema anajua pilau, pilau ni nini? I guess pilau tu mini banyetu, mine wananga tu pilau The difference between pilau na raisi ya kawaida I guess ni vijatuni rangi Pilau nini? According to my knowledge, pilau ni a well and a very known dish saithza uswahilini So, and also, naizam seko, naizam seko, naizam seko nda wa hos, eh? The difference bin na kwa angate kala, kwa we know pilau is brown in color, dat dark brown in color, so ya Pilau? Pilau is a famous dish in Swahili land Alapu, difference ya pilau na raisi ya kawaida, ni proses ya kupika And also, ina kuanga na that fragrance, you know? Ukiwa mbali, unajuanga uko kujepikuwa raisi ya kawaida, kumepikuwa pilau So the process ya kupripe ya pilau na ile raisi njini ya kawaida, there are two different processes Kenyashi, umenote nini between these two girls wakatu wanaongea? Nini umenotis? Tuzika mtazamaji ya nanotu, umenotis nini? Eee, wako active Wako active Eee, wako active, wachati tumio jina active Eee, wako sawa Soso, mtazamaji pia inafaa tuwambie pilau ni nini Unajua, suzingine kabla tumujibu pilau ni nini, na kuwa pia tuwambie pilau ni nini Mbanyani mepata majibu kutoka kwa wadadawili Kuna tuu neno moja umetumia mzuri Pilau ya kombe ilitoka semu za uswaidini, mumbasa, ukoyani ya Lakini pilau Ama tuwachimu mtazamaji ya seme Ya, atu text in tutu 914 Ama kwa facebook yetu ni Mwangaza TV Ama youtube ni Mwangaza TV Kenya, make sure that umelike Na umesubscribe to our youtube channel Kenyash, so we should start Tuanze So, leo tunapika pilau Ni meskia ni muna kumpit Muna shindana Oh yes Oh no, 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 no Kutumboa Apa nauna ni kutumboa Mamo, kutumboa 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 Ah, alright, alright Kutumboa 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 O que é isso? E aí, vamos lá. E aí, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Então, vamos começar agora. Você tem 20 minutos. Quando você está falando, você tem 20 minutos. E você não está falando de um bebê. E a recompensa começa agora. é um coração que eu states que há algumas coisas. Mas há algo especial aqui. Nós estamos aprendizando a J.W.E. Professional College. Haber hoje ele aprende a ensuro. Ela se sente, assim, ainda o homem. Você já assiste a uma carreira. Você petites paparazos, já é? Você é o objetivo de colocar a J.W.E. Professional College. É a J.W.E. É a J.W.E. É a J.W.E. É a J.W.E. Eu souber você que vocês acham que vocês estão? Não me preocupem pela J.W.E.? Por isso, nós temos que fazer a G.W.L.A. estar aqui, por favor, nós conhecemos, nós temos que fazer a G.W.L.A. estar aqui com a G.W.L.A. Então, vocês estão aqui, vocês estão aqui, agora nós estamos a G.W.L.A. Professional College. G.W.L.A. Professional College é um colégio cristiano-based, localizado em Rui Sampo, na G.W.L.A. complex, 6th floor, along Thika Super Highway. Nós oferecemos diferentes cursos, nós temos jornalismo, cosmetologia, hospitalidade, clothing and technology, electrical engineering, ICT, and plumbing. G.W.L.A. We also offer short cursos, like pastry and bakery, basic cookery, housekeeping, ICDL, languages and customer service. G.W.L.A. Karimu G.W.L.A. College, where the fear of the Lord is the beginning of wisdom. G.W.L.A. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no No, Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no No, Se inscreva no canal. E aí, 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 Mimona mdia mekunika vizuri hako Unaegakunika na njehio Ama wakati unatumia tamaka Unaonanga wengine Unaegaka mabati hako ju Unaegaka mkaju Ninjea mingi pia za kutumia Kuhibishe yu mchela yako vizuri Ama wali yako vizuri Ama pilawe yako vizuri Kwa hivo, ukipanya hivo Tupatia daka kumi Pilawe yako itakua tayari Itakua tayari I hope mtazamadi ametake note Naju ulikuwa pale kwa nyumba Unatake note Unaandika, unaandika, nahitajihi So Kenyash, mine wana like Time is over Na sasa waanze kuplate sasa Watuwe, what's up food sasa Ok Hey Kenyash Morini Yes Hey Unuweza wanya hii food inakaa colorful Sinakaa colorful We uoni hivo Hey Hey, niko colorful This is same kitu Uhum Juu hapa, kizungumkuti Kwa hapa Ok Ata watazamaji wanaona Uhum Hapa wana kizungumkuti Sasa si tunataka Because when he chef Mbwaja He foods us It's okay It's okay Tunataka na wewe Tunataka na gani Tunataka na This one The MD I started with the introduction Oh Tunataka na uko Sawa Tuachane na chef kwanza Okay Chef with professional The professional I'm waiting for you Come Hey Sawa Unuweza wanya hiko Hiko colorful sana By the end Amejaribu Nisha anza kumeza Tu mate hapa Chukua yako Chukua ni nzuri Hey madame Madame Mbishwa Okay Kanyashi unauma kubo Ayo ya wate Hapana na chafuta nyama Hinalingana na size Oh size Oh kwa hibata Minichukua kadogo Kambula nichomea Kambula lazuma nikule nyama Oh nyama Nyama Hata ya chafuta nyama Hakuna nyama Kuziko wapo zimeja I've served a lot of meat By the way Nini nitamu He? Hmm Kukule Nitamu Hmm Nitamu Nkwaja Nngwaja Nngwaja Ninyiko tamu Nangyakuwa Nngiye kuwa system Oh pole 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 tu Hmm Tadamaju Tadamaju Mtadamaju Mishu You can taste this food It's so sweet Kanyashi Nitamu Como se já sema, bado. Ok. Unahuma, kijikua apili? I'm going into your size. You know. Alright. I'm the three quarter here. Sama. Nato, ntoosheke na iyo three quarter yangu. You got it? Alright. Satu na nato na the next patient. Tuko kwa magi sasa. Nada, we chukua hapo. Ok. Misiku likitungu hapo. Minataka hii. Ok. Hei. Hei. Unauma kubwa baithewe. Ita sa yusu takinyama. Uhum. Ok, waja mini kule nyama. Thiso naso ziko waje. Anjou tunadakusema ni magi. Hehehe. Uhum. Uli semalu? Uhum. Lipo. Nakama halipo? Laja. Magia menya maaza ametansi. Maria liona venya Iko hivi akata temeka Now tell us the winner Who is the winner? The DM or the EM Eee Nya ambu unajiaminia kwa hiki ito Nya ambu unajiaminia kwa hiki ito Nipasho I tell you Eee Sawa Eee Anajiaminia 100% Magia shanza kutensore I will read I think that you are worried Mhm Nya kusemaukweli 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 Eee who is the winner? Kusemaukweli mtazamaji Aham Passion wins Passion always wins Hahaha I can't tell you Hahaha Passion And those wins Oh my god Ah Hey Nya mpura Heee 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 The MD Heee I am very happy to tell you Heee To tell you And you I am very happy to tell you Hahaha I am very happy to tell you Yeah Heee 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 Oh my god Heee 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 Hahaha 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 Heee 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 I tell you Você conhece? O que você conhece? O que você conhece? O que você conhece? Não há 100% Mas... Ele tentou? Os rios O que você conhece? O que você conhece? Ok E esse é o que você conhece? A celebração E a vencedora é EMM E-M-N Ok Por favor, eu amo tudo que eu fiz O que eu fiz, a competição Eu tenho muito bem de Maki E também, a chef Obrigado, Deus te abençoe Eu nunca pensava que eu posso ser Muito bom, mas eu amo Certo, eu amo a comida Obrigado, Deus te abençoe E Maki, vamos fazer isso juntos Eu sempre amo você! Minha experiência foi ótima. Eu tive fome e sim, eu aprendi muito. Como você pode fazer? Algumas coisas que você deveria fazer. Você não precisa seguir. Então, eu, como o MQRMT, eu espero que você aprende muito. E sim, congratulations a minha competição. E também a R.I.S.T.O.M.I.T. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? E aí E aí o que você quer dizer? O que você quer dizer? Vou ser você. Eu sou para você. Eu vou te dar um dia em minha vida. Legenda Adriana Zanotto